De pé a vítimas da fome, de pé a famélicos da terra, A ideia chama já consome, a crosta bruta que a solteia, Cozai o mal perdendo o fogo, de pé de pé tão mais senhores, Sem nada somos então mundos, sejamos autoprodutores. Bem unidos passando, nossa luta final, Uma terra sem ânus, a internacional. Senhores, patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum, Sejamos nós que conquistamos a terra, a mãe, livre ao comum, Para não ter protestos vão, para sair distante o estreito, Passamos nós com nossas mãos, tudo que a nós nos diz respeito. Bem unidos passamos, dessa luta final, Uma terra sem ânus, a internacional. O crime do rico, a lei e o cobre, o Estado esmaga o oprimido, Não há direito para o pobre, ao rico tudo é permitido, A opressão não mais sujeito, somos iguais, todos os seis, Não há os deveres sem direitos, não há os direitos sem deveres. Bem unidos passamos, nesta luta final, Uma terra sem ânus, a internacional. Abomináveis da grandeza, os reis da memem da fornalha, Pedir, ficaram a riqueza, sobre o suor de quem trabalha, Todo o produto de quem sua, a roja vindo, recolhido, Querendo que não restitua, o povo quer só o que é ser. Bem unidos passamos, nesta luta final, Uma terra sem ânus, a internacional. Nós fomos de fumo embriagados, mas entre nós guerra aos senhores, Façamos greve de soldados, somos irmãos trabalhadores, Se a raça viu cheia de gala, nos quer a força, cabe paz, Logo verás que as nossas malas, são para os nossos generais. Bem unidos passamos, nesta luta final, Uma terra sem ânus, a internacional. Pois somos do povo antigo, Trabalhador forte e fecundo, Pertence a terra aos produtivos, Ó parasita, vence o mundo, Ó parasita, quente e nuvens, Do nosso sangue a botejar, Se nos faltarem grãos adultos, Não deixe o sol defundurar. Bem unidos passamos, nesta luta final, Uma terra sem ânus, a internacional.